A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos estar orando por você aqui em nome de Jesus Cristo, nesta orante de hoje, para que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua casa, a sua família, que ele venha abençoar o seu sono, o nosso descanso, né? Às vezes a gente passa o dia todinho trabalhando, passamos os dias fazendo as nossas coisas, chega durante a noite, nós estamos cansados, então essa é a oração que nós vamos fazer hoje, uma oração para que Deus possa abençoar o seu lar, guardar a sua casa enquanto você dorme, em nome de Jesus Cristo, amém querido? Devemos sempre estar buscando ao nosso Deus e eu vou pedir a gentileza, se você está aqui comigo, de você orar comigo aqui, de você fazer essa oração, porque nós devemos orar em todos os instantes, amém querido? Todos os instantes nós devemos orar, este aqui é um canal de bênção, é um canal para abençoar a sua vida, é um canal para abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor dos Exércitos, amém querido? Nós vamos estar orando aqui, mas antes eu quero convidar você, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, em nome de Jesus Cristo, você vai se inscrever, você vai acionar as notificações e vai acionar o sininho, para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você receba em nome de Jesus Cristo, amém querido? Eu quero agora estar postando sempre vídeos aqui na oração da manhã, às 6 horas da manhã e também na oração da noite, para você ser abençoado em nome de Jesus Cristo, amém querido? Sempre na oração da noite também, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vou estar postando sempre vídeos aqui às 18 horas, para você ser abençoado em nome de Jesus, amém? Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos orando, quero agradecer a todos que estão aqui ouvindo essa oração, em nome de Jesus Cristo, aqueles que já tem nos acompanhado nos vídeos que nós postamos de manhã, nas orações de manhã, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que possa abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém querido? Deus vem abençoar grandemente a sua vida por estar aqui conosco, por estar aqui nos ajudando em oração, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos vocês, então vou pedir para vocês não só se inscrever, mas também colocar o seu pedido de oração aqui, amém? Não durma sem colocar o pedido de oração aqui, para que nós possamos orarmos uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo, amém? Jesus falou sobre isso, para que nós viessemos orar uns pelos outros, em nome de Jesus, para que a gente não viessemos cair em tentação, então vamos orar em nome de Jesus, uns pelos outros, eu quero orar por cada um, em nome de Jesus, que tem comparecido aqui no nosso humilde canal, para estar orando, intercedendo, colocando o seu pedido de oração aqui, em nome de Jesus, e vou pedir também para os irmãos orarem pela minha vida, em nome de Jesus, quando a gente se levanta para fazer um propósito, o inimigo se levanta mais ainda, contra as nossas vidas, e o inimigo, ele tem se levantado, irmãos, mas ele tem se levantado para cair, porque eu creio no agir de Deus na minha vida, eu creio no agir de Deus na minha casa, na minha família, em nome de Jesus Cristo, Deus, ele tem me mostrado algumas coisas já, e eu creio que Deus, ele está me guardando, assim como ele está guardando a sua vida também, em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, louvado seja Deus, amado Deus e eterno Pai, eu já quero, ó Deus, te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui, ó Deus, orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado, Senhor meu Deus, pelas tuas misericórdias, obrigado, meu Deus, pela tua bondade, por estar sempre aqui conosco, em nome de Jesus Cristo, por não deixar-se, meu Pai, nós estarmos nos desviando para outro lado, em nome de Jesus Cristo, sempre, meu Deus, ouvindo, meu Pai, as nossas orações, em nome de Jesus Cristo, eu me lembro, Senhor meu Deus, e meu Pai, do rei Ezequias, quando estava orando ao Senhor, orando em lágrima, com o coração triste, meu Pai, mas ele era um homem reto, um homem ao qual andava nos teus caminhos, a palavra de Deus diz, ó Pai, que antes mesmo de sair o profeta lá do palácio, antes de Isaías sair de lá do palácio, o Senhor manda a Isaías voltar e falar para o teu servo, que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor ouviu as tuas lágrimas caindo, o seu choro, ou o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus, ó Pai, que não é um Deus, que não vence, meu Pai, o nosso sofrimento, o Senhor ouviu, meu Pai, o sofrimento do teu filho, a oração do teu filho, e o Senhor se compadeceu, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para aquela pessoa, e o Senhor ainda, além de dar os 15 anos de vida, o Senhor o livrou-se, meu Pai, de todo o mal, o Senhor guardou aquela cidade, o Senhor o livrou do seu inimigo, assim nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha ouvir, Senhor meu Deus, as nossas orações, ouvi-se, meu Pai, o cair das nossas lágrimas, Senhor meu Pai, o escorrer das nossas lágrimas, que a tua bondade, a tua misericórdia, venha estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Pai, a vida do teu filho, que está aqui comigo agora, orando, intercedendo, que o Senhor venha aguardar a tua noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha aguardar a tua casa, toda a tua família, enquanto ele dorme, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, que o Senhor venha dar um ótimo descanso para os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, abençoa grandemente, meu Pai, os teus filhos, abençoa grandemente, meu Pai, a tua casa, a tua família, que tudo, meu Pai, seja feita para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, abençoa grandemente, meu Pai, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que o Senhor venha revigorar, dar força, meu Pai, enquanto ele dorme, dar visões ao Pai, enquanto ele dorme, em nome de Jesus Cristo, sim, Senhor meu Deus e meu Pai, nós cremos, Senhor meu Deus, no trabalhar do Senhor, ó Pai, mesmo que nós estejamos dormindo, eu creio no trabalhar do Senhor, porque o Senhor é um Deus que não dorme, o Senhor é um Deus, meu Pai, que não vacila, o Senhor é um Deus, meu Pai, que está sempre nos guardando, então eu te peço, em nome de Jesus, Jesus, ó Pai, age-se, meu Pai, na vida dessas pessoas que estão aqui comigo agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha entrar com providência, meu Pai, em cada área da sua vida, em nome de Jesus Cristo, em cada setor da sua vida, entra com providência agora, meu Pai, tenha de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu agiço, meu Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui para te adorar e para te bem dizer, em nome de Jesus Cristo, e nós cremos, ó Pai, na nossa vitória, e cremos mais ainda, meu Pai, que o Senhor está conosco, em todo o nosso andar, no nosso caminhar, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Jesus, que Deus venha te abençoar grandemente, meu querido, em nome de Jesus, em tudo aquilo que você venha fazer, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amanhã, eu te espero aqui, em nome de Jesus Cristo, às seis horas da manhã, para trazer uma palavra de bênção para a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém.